Olá, meus caros! Olha só, essa daqui é uma questão da disciplina Química 3, que é ministrada no terceiro ano do ensino médio, a famosa Química Orgânica. Tomando como nosso livro base, o livro que é utilizado na escola pública, o do Ricardo Feltre. Olha o que diz a questão. É da Mackenzie, em São Paulo. O ácido adípico, ele deu aqui a estrutura do ácido, matéria-prima para a produção de nylon, apresenta cadeia carbônica. Aí é uma questão de você classificar a cadeia carbônica. Letra A, saturada, homogênea e ramificada. B, saturada, heterogênea e normal. C, insaturada, homogênea e ramificada. D, saturada, homogênea e normal. É, insaturada, homogênea e normal. Primeiro, é sobre a questão da insaturação. Insaturação, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como saturadas e insaturadas. Essa classificação só leva em conta as ligações carbono-carbono. As ligações carbono-carbono podem ser de três tipos. Ou ela pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Quando tiver ligação dupla ou ligação tripla carbono-carbono, na cadeia carbônica, ela é chamada de insaturada. E quando ela tiver somente ligação simples, carbono-carbono, ela é chamada de saturada. Ok? Cuidado, muito cuidado. Olha só, esse tipo de classificação só leva em conta a ligação carbono-carbono. Digamos que na cadeia carbônica tenha esse daqui. Uma ligação dupla carbono-oxigênio, uma ligação dupla, por exemplo, carbono-nitrogênio. Isso não é insaturação. Ok? Não entra dentro desse tipo de classificação. Então, olhando para a cadeia aqui, se você observar bem, esse primeiro átomo aqui de carbono aqui, da esquerda, ele está fazendo uma ligação dupla carbono-oxigênio, mas isso não é insaturação. Ok? E tanto aqui na outra ponta, da direita, ele está fazendo uma ligação dupla carbono-oxigênio, mas também não é insaturação. Ok? Esse tipo de classificação, cadeia saturada ou insaturada, só leva em consideração ligação carbono-carbono. Se tiver somente ligação simples dentro da cadeia carbônica, entre os carbonos, ela é chamada de saturada. Se aparecer pelo menos uma ligação dupla ou tripla na cadeia carbônica entre carbonos, ela é chamada de insaturada. Então, se você observar bem aqui na estrutura do ácido atípico, olha só, nós só temos ligações simples, carbono-carbono-bono. Ok? Então, essa é uma cadeia o quê? Saturada. Certo? Então, a gente já sabe que é uma cadeia saturada. Ok? Então, vou apagar aqui. Certo? Para a outra parte da análise. Então, essas ligações aqui, você descarta para esse tipo de análise. Então, entre as alternativas, a que aparece com cadeia saturada, somente na primeira coluna, é somente a letra A, B e C. Então, está entre uma dessas alternativas. A letra E não pode ser, porque começa com insaturada. E a letra C também não pode ser, porque começa com insaturada. Agora, vamos para a outra análise. Ok? A próxima coluna tem a classificação como homogênea ou heterogênea. Outro tipo de classificação de uma cadeia carbônica. É o seguinte. Uma cadeia carbônica, ela é homogênea, Quando, na cadeia principal, ok? Ou, em qualquer outra parte da cadeia carbônica, normalmente a gente tira como cadeia principal, não aparece nenhum átomo entre carbonos, diferente do átomo de carbono, entre carbonos. Não pense que o hidrogênio aqui é um heteroátomo. Ok? Seguinte, esses dois hidrogênios aqui, eles estão ligados assim. De cada um desses átomos aqui de carbono. Ok? Aí, aqui é só uma forma condensada, que a questão apresentou da estrutura. Essa forma aqui é uma forma condensada, da estrutura, onde ele não quer colocar os átomos de hidrogênio assim, nesse formato. Ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, se você tiver uma cadeia carbônica, e aparecer, por exemplo, digamos assim, nesse formato aqui, certo? Esse átomo de oxigênio está entre carbonos. Ele é o que nós chamamos, ele é o que é chamado em química de heteroátomo. Ok? E essa cadeia carbônica seria o quê? Uma cadeia heterogênea. Porque tem um átomo diferente do átomo de carbono entre carbonos. Certo? Por exemplo, esse rapaz aqui, esse oxigênio, ele não é um heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. Ok? Ele apenas está fazendo ali uma ligação dupla, assim como esse outro átomo de oxigênio também. Ele não está entre carbonos. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono e a outra com esse hidrogênio. Assim como essa outra parte. Ok? Agora, se você tiver uma cadeia carbônica, aonde? Todos os átomos são átomos de carbono. Só tem ligação entre átomos de carbono, 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 carbono. Não aparece nenhum átomo diferente entre os átomos de carbono. Aí você tem uma cadeia homogênea. Se aparecer nesse formato, você tem uma cadeia heterogênea. Nesse formato, então você tem uma cadeia heterogênea. Ou seja, se não aparecer nenhum átomo diferente do átomo de carbono entre os carbonos, você tem aí uma cadeia homogênea. Agora, se aparecer, normalmente os heteroátomos mais comuns são nitrogênio, enxofre, oxigênio. Certo? Eles sempre, às vezes, se situam aí entre carbonos. Aí nós temos cadeias heterogêneas. Nesse caso aqui, da estrutura aqui do ácido adípico, percebemos que não tem nenhum átomo diferente do átomo de carbono entre os carbonos. Então, nós temos uma cadeia homogênea. Então, as únicas alternativas que aparecem homogêneas, dentre as que nós estamos analisando, é letra A e letra D. Por quê? Porque a letra C aparece o quê? É heterogênea. E essa é uma cadeia homogênea. Agora, vamos para a próxima coluna. A próxima coluna trata de uma questão chamada de ramificação. Cadeia normal e ramificada. As cadeias carbônicas, existe algo que nós chamamos de cadeia principal, é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono. Então, digamos que nós tenhamos uma cadeia nesse formato aqui. Ok. Uma cadeia carbônica nesse formato. Certo. Observe que a cadeia é toda, aí não aparece nada, tipo algo para fora, algum átomo de carbono para fora. Tá ok? Quando isso acontece, que não aparece esse tipo de situação, nós temos aquilo que é chamado de cadeia normal. Agora, se aparecer algo, por exemplo, vou tirar aqui, certo? E colocar aqui, por exemplo, um átomo de carbono. Um grupo metilbo aqui. Certo? Esse grupo que está fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Esse tipo de classificação também só leva em consideração átomo de carbono. Por exemplo, se aparecesse algo do tipo, vou tirar aqui, um grupo aqui, um oxigênio fazendo ligação dupla, essa estrutura ainda continuaria sendo normal. Esse grupo aqui não é ramificação. Ramificação, esse tipo de classificação, só está relacionado a átomos de carbono. Então, se aparecer um átomo de carbono fora da cadeia principal, que é a cadeia principal, aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Se aparecer, por exemplo, aqui um grupo metil fora dessa cadeia principal, que contém o maior número de átomos de carbono, esse grupo que está fora é chamado em química de, dentro da estrutura, dentro da estrutura do composto orgânico, é chamado de ramificação. Aí nós temos, aí tem-se uma cadeia ramificada. Como aqui, aqui nós temos a cadeia principal. Não aparece nenhum átomo de carbono, tipo, digamos que aqui fosse só um hidrogênio, e bem aqui aparecesse um grupo metil. Aí seria uma cadeia ramificada. Como isso não acontece, nós temos uma cadeia o quê? Normal. Então, essa cadeia carbônica aqui, ela é normal. Esses grupos aqui, não são considerados ramificações. Então, esse tipo de classificação também é levado em consideração apenas os átomos de carbono. Então, nós temos uma cadeia normal, letra D. Enquanto que na letra A, nós temos uma cadeia o quê? Ramificada. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Aí, mais um processozinho de revisão química orgânica. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.